A pele macia morena A pele macia me fez delirar Dizem que o amor acontece apenas uma vez Naquele momento então me vi apaixonado Estava no coco gelado, não tinha ninguém a teu lado Uma pequena andorinha fazer meu verão Cabelos encaracolados Com uma pinta do lado Dos lábios vermelhos sedosos um doce carbim A pele macia morena Beijei tua boca pequena E trouxe você para sempre pra perto de mim Quando nas noites vazias eu te procurei Buscar o sorriso e o olhar da minha Mona Lisa O porte de uma rainha que inspira qualquer menestrel Cabelo tal qual iracema a virgem dos lábios de mel O porte de uma rainha que inspira qualquer menestrel Cabelo tal qual iracema a virgem dos lábios de mel Dizem que o homem não chorar Mas eu já chorei Quando senti teus cabelos se embolarem aos meus Quando o suor do teu rosto me fez eu sentir o teu gosto A tua pele macia me fez delirar Dizem que o amor acontece apenas uma vez Naquele momento então me vi apaixonado Estava no coco gelado Não tinha ninguém a teu lado Uma pequena andorinha fazer meu verão Cabelos encaracolados Como a pinta do lado Dos lábios vermelhos sedosos um doce carmin A pele macia morena Beijei tua boca pequena E trouxe você para sempre pra perto de mim Como nas noites vazias eu te procurei Buscarmos o sorriso e olhar da minha Mona Lisa O porte de uma rainha que inspira qualquer menestrel Cabelo tal qual iracema a virgem dos lábios de mel O porte de uma rainha que inspira qualquer menestrel Cabelo tal qual iracema a virgem dos lábios de mel Cabelo tal qual iracema a virgem dos lábios de mel Cabelo tal qual iracema a virgem dos lábios de mel